Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, começando aí mais um vídeo com vocês, seguinte, hoje a gente vai fazer um RP de Samu, mano, fica aí, mano, fica aí que esse vídeo tá muito doido, tá ligado, que eu já gravei, só tô gravando o início pra vocês, demorou? Já deixa o like aí, vai mano, vai quebrar seu dedo não, seu dedo cansado, trouxa, vai, faz isso aí logo, meu Deus do céu, você fica pedindo vídeo, mas não quer deixar o like, tá doido, vai, 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 vambora, vambora pro RP que a gente usou até helicóptero, mano, usamos helicóptero, usamos os caralho a quatro, pode acreditar, doutor jubileu, tá ligado? Se você não der like, meu irmão, tá ligado, o que é meu não é teu, tio, vamos ajudar, vamos ajudar, o que aconteceu aí? O que aconteceu? Então, então, esse é um grande velho amigo meu, tá ligado? Eu tava passando ali, eu tava com esse novo outro, quando penso que não, aí, pode falar, quando penso que não, tem aquela alma explodida ali, tá ligado? E aí eu olho pro lado, o posto não tá aparecendo, né, as bomba. esse daqui deixa eu chegar vai 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 apaga o fogo dele astrologo você tá dando bem nada nada vou ter que levar nada vou ter que levar ele temos que levar meu Deus você vai continuar vivo com essa explosão voltar a fazer de tudo que você tem que sobe é muito importante para você explicar o ocorrido muito bem prepara tudo toda a equipe depois do reclamo que não caiu como é que veio o idiota olha lá como é que ele vem no milhão nessa porta abrindo que nojo só fechar só ver se parou a porta a porta não fecha eu queria que o cara batesse lá ué ué ele passa a mão ali totô será que ele tá vivo caraca ele puxou a porta é um impulso se chame espasmos posso que é na rua que vai cair vai cair vou deixar para trás tá e eu deixei ele eu não vou ajudar não é vai ele vai olha ele é um morto forte ele não quer sair ai meu Deus vai tira ele daí vai lá deixa eu tentar colocar ele aqui doutor ó aparentemente eu tô vendo aqui ó ele teve um grande impacto na na região da barriga mas aparentemente um vergalhão atravessou a coluna dele né tem um ferimento nas costas dele vai anotando vai anotando ele tem um ferimento no joelho tem um ferimento no tornozelo deixa eu ver se eu consigo aqui ajudar ele hein vou botar lanterna na mão com a lanterna também dá uma clareada aqui nas coisas vai 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 garoto vai garoto vamos lá fica vivo fica vivo mas você tá vai 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 três dois falei nada bom zero vamos nossa ele tem um grito ele tá todo que caramba deita ali vai deita deita gente aí vai que isso ele tá muito doido de cabeça tá deitando no chão não tem que levantar e deitar de novo arranca roupa arranca roupa arranca roupa é como é queimadura a gente tá tentando deixar seu corpo totalmente gelado entendeu para você não sentir de dor vai ela vai ela deita 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 aí boa porra parece que acho que tá em casa para deitar assim deixa eu verificar a oposição dele aqui só um segundo tá com algum probleminha tá sentindo dor no peito assistindo na barriga na barriga como que aconteceu o senhor lembra de alguma coisa eu só lembro que eu falei assim meu amigo eu vou ali abastecer daqui a pouco não fizemos mais nada vamos ter que fazer aquele outro exame nele pega pega a vassoura lá pega a vassoura pega a vassoura não tem que fazer um exame dedal para saber se tem algum alguma coisa entrou aí por trás eu tô na queimadura deve ter colado tudo é então aí ó a vassoura aí ó vai lá pelo outro lado lá do outro lado vai doer não vai doer não calma calma desculpa aí aí vai doer não calma 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 desculpa aí aí ae geladinha aí doeu doeu ah para com isso você tá ligado que você aguenta mais pô não mete o louco não deixa eu ver aí tem alguma coisa na ponta da vassoura aí algum ferimento não né tá bom tá bom tá bom deixa eu ver aqui vira para mim beleza já levou para o exame né vassoura não entendi entendi agora eu vou deixar cair no chão vamos lá cidadão você tá bem agora tá sentindo bem a gente não fumigamento lá atrás atrás é depois dessa aí tem que sentir mesmo né entendi entendi levanta vamos fazer algum exercício ver se você tá com um corpo bom vem cá fica em pé vira para mim vira para mim vem para mim e abre os braços e fala au 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 isso fica parado fica parado fala alto e fica se agachando também vai isso agachando e fala no alto vai aqui aqui fica aí fica parado isso isso muito bom deixa eu passar a pomada nele enquanto ele fala vai lá ó aparentemente você vai ter que voltar aqui só mais umas oito vezes tá para gente acompanhar isso aí do seu tá porque por causa do queimadura da queimadura né isso seu pulmão tá bem poluído pela sua voz dá para ver seu intestino foi danificado tá ligado vai ter batido alguma pedra na hora da explosão ou então um ferro daquele tom de combustível pode ter batido na sua cabeça também concursivo então isso aí é normal porque isso aí né você não toma todo dia né não de vez em quando só não mentira de vez em quando deu para ver que é de vez em quando aí você volta daqui uns sete oito dias de boa tranquilo sim senhor eu vim aqui o doutor mandou debruçar aqui para me dar injeção só que ele botou as duas mãos nas minhas costas eu não queria saber como já ficou internado já tem alguma doença não né não só a hemorroida mas só a hemorroida agora não tem mais não certeza foi para dentro agora foi para dentro vai lá vai lá vai lá tá liberado com a roupa cuidado com andar de moto aí se não souber e bota rodinha disse eu doutor bom trabalho seu amigo dele leva ele aí ó ó se você acidentar no próximo quatro dias você vai ficar internado dois anos em cuidado é mais ou menos tem que ser bom gente entende tomou soco na cara por isso que eu olhei para o saco por será que ele é filho assim né não tá de cara que você foi soco aí enxou né deixa eu dar uma verificada aí para o senhor calma aí é rapaz você tem que treinar mais boxe em pegar distraído pegar pegar o que tem que ter cuidado com isso aí mano cara pegar você distrair toda hora aí não vai tomar dormindo vai tá ficando bem tá ficando bom aí a pomada que eu botei na tua boca aí ó botar uma pomada na tua boca aí ó se sentir gosto não engole tá tá ligar que não se pode viciar isso aí é coisa viciante tranquilo tranquilo aí ficou até branco ali ó esse cara não era de atacou aqui doutor não não é assim mesmo o que que você tem é dor na perna tá bom ainda sim nossa se persistir eu vou botar um gesto nessa perna sua é bom e aí você vai ficar dez anos sem patrulhar tá melhor não tá toda hora sentindo dor desse joelho caramba é esse joelho você tá ruim viu acontece com a sua profissão você está no cruzamento então há três ruas uma na sua frente na esquerda e na direita certo a rua da esquerda está ocorrendo um incêndio em um prédio a rua da frente acidente de trânsito um carro e duas motos envolvidos e a sua direita ocorreu um tiroteio encontrando duas viaturas e uma moto qual o caminho que o senhor vai seguir eu vou para o caminho oposto porra você acha que eu vou nesse três lugar não sou doido porra eu não sou não sou bombeiro não sou bandido o cara que se dá nos três lados eu vou para outro lugar você tá bom doutor é isso cada um segue sua rota cada um segue seu caminho exatamente eles chamaram o médico eu vou para outro lugar eu vou para outro lugar eu vou mandar no doutor vai mandar no doutor ai meu Deus oi tudo bom e quem caiu na laje fui eu fui escalar ali cair de garantão tudo bom eu vou pedir para o senhor guardar a arma que a gente para poder fazer o exame o senhor pode até guardar ali a arma com ele ali para a gente fazer um exame melhor do senhor tá merda hein você tá precisando de achuta eu não entendi o senhor chamou nós você você calta a laje tá tão bem assim até com fuzil aí no plantão do senhor tem minha perna ou para tudo pode me dar um remédio tá bom vamos achutar o senhor vamos fazer o seguinte bom bom preciso que você senta duas vezes aí meu Deus vai lá coração faz aí então eu vou te dar para o hospital não sei o que que você tem como que eu vou te dar remédio a gente não pode receitar medicamento assim não tá bom amigão tá bom pode fazer uma chamada aqui para duas cabeças você faz lá faz lá tá bom essa cabeça não precisa mais do que um remédio é qual qual laje que o senhor caiu qual altura eu posso ir mexendo aqui Totó pode eu caí nessa azul ai ó nessa azul aqui é se eu tava na última laje lá em cima no topo nossa não não na do meio na do meio deixa eu ver aqui deixa eu mexer aqui tá na do meio isso aqui dá mais ou menos três seis é um sete e meia de altura vamos 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 tá mancando tá que nada doendo no braço na perna aí nada vamos fazer o seguinte tá saindo muito tá tá então o senhor vai ter que ir para o hospital é porque deve ter quebrado um osso e tá sangrando entendeu deixa ele morrer deixa ele morrer eu vou dar tempo do senhor levar lá trocar roupa e vim para cá pode ir lá Isso aí para quem tem medo você deixa fazer claro que calma accelerated agora o que a gente pode fazer te dar a morfina mas é Gallo também pó pode ser só quando chegar ele tá quase aí eu vendo a rodeira sic a taxa para mostrar a Mega 저도 não tô demordidico abilitada mas lembra do que a meu Acabou a morfina. Deve fazer aqui no hospital. Como que eu vou fazer um corativo no senhor sem examinar essa perna do senhor? Doutor, aqui é prioridade, doutor. Então cidadão, medicamentos tem que ir no hospital fazer uma consulta. Mas aqui é doutor, ele tá armado, como que ele vai no médico assim? Ué, mas então o que que eu posso fazer? O mano aqui embaixo de queira é médico. Igual lá na favela lá, tá ligado? Que? Como assim? Aqui é prioridade, senão o cara vai armado pra lá. Como é que é? Não entendi nada. Entendeu? Se tiver uma invasão aqui, o cara vai tá lá no médico. E aí? Mas e a vida dele? Mas o que que você prioriza? A fita dele ou a arma que ele usa? Não entendi. A arma, porque é caro. Então faz ele guardar a arma, a gente leva ele. Então vou embora deixar você com ele aí, pô. Pode ir embora, pode ir embora. Como assim? Tranquilo, vambora, vambora. É ele aí que decide. Aparentemente o cara toma conta da vida dele. Vamos lá. Como assim? Vambora, a gente tá fazendo nosso trabalho aí. Ele não quer deixar fazer nosso trabalho. Olha, eu não entendi isso legal não. Eu não entendi isso legal não. Vambora, vambora, vambora. Deixa eles trabalharem. A gente tá fazendo nosso trabalho. Meu Deus, que absurdo. Valeu, valeu. Bom trabalho pros senhores aí. Que absurdo. Oi? Os dois que estão de serviço? Sim, lógico. Sempre. Que? Sabe que só pode vir um, né? Ué, você é nosso chefe? Peraí, 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 peraí. Agora eu não entendi legal você. Não entendi. Vai começar comigo. Eu não entendi legal não. Você tá questionando o trabalho do Samu aí pra salvar vidas, é? Eu não tô entendendo legal não, hein? Você não me intimida não, hein? Da onde eu venho aí o bagulho é doido. Essa médica é meio doida, hein? Você veio lá da China, porra. Sorte dele que eu não tô com o bisturi. Entendi, entendi. Ué, eu não entendi não. Eu juro que eu não entendi. Também não entendi. Ele quer que o amigo dele morra, mas... A gente não pode trabalhar junto. E também ele falou que em outro lugar o médico atende. O que que ele tá falando? Não entendi a porra nenhuma esse cabelinho burro. Vamos fazer o seguinte, nós vamos meter o pé e vamos... Deixa ele aí, o cara quer se dane. Vai pro hospital lá e a gente atende. Nossa, que absurdo. Meu Deus, que absurdo. Quer ensinar a gente a trabalhar? Que isso? Cara, que absurdo. Nunca vi isso. Que absurdo. Meu Deus do céu, não tem ninguém trabalhando. Só nós dois. A gente já tem que voltar pro hospital que fizeram o chamado lá. Tá bom, vamos lá. Ai meu Deus do céu, eu já vi de tudo nessa vida. Aparentemente é meu cara. Agora é um cara que toma conta da alta vida e fala que a arma é mais importante. A arma é cara, meu Deus. Entendi. Aí dá pra ver que eles são bem parceiros ali. É, dá pra ver que eles se amam mesmo. Eu não quis falar na frente também. Como é que é a parada? É que é o de baixo aqui. O de baixo o que? A de baixo aqui, doutor. A cabeça de baixo você bateu? É, eu não quis falar lá por causa da moça. Não quis falar por causa da moça. Tá. Aí é difícil, hein. Aí é difícil. Calma. É porque ela, ela é perita da situação. Não, mas é mulher. Tá, então deita aí. Eu vou tirar um raio-x. Vai lá, deita aí. Deita aí. Deita aí. Eu vou chamar. Eu vou chamar o russa. Ele que tá de mulher lá, tá legal? Eu vou chamar pra atender ele, ó. Se liga, se liga aí. Aí, aí. Deixa eu ver. Calma, calma. Deixa eu pegar aqui o equipamento aqui da outra sala. Esqueci. Ô, doutora, doutora. O outro lá machucou a cabeça, mas não é aquela cabeça de cima. Então, complicou. Meu Deus. Tá bom. Não é a cabeça de cima. E esse aqui? Oi. Polícia, é bom? Esse aí é solteiro, hein, doutor. Que isso? Que isso? Nada de perseguição. Se eu tenho que tirar raio-x. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Você tá doido. Você tá doido. Você tá doido. Vem. Você tá doido. Oxi. Que isso? Deita. Se eu não tá bem aí. Isso aí. Agora deixa ele aí. Ele tá doido. Cuidado, hein. Deita aí, doutor. Doutor. É, doutor também. Que isso? Oxi. Calma, calma, calma. Que isso, cara? Oxi. Que isso? Deita, deita, deita. Convulsões urgentes. Deita, deita. Convulsões urgentes. Vai. Deixa eu ligar a máquina, doutor. Deixa eu ligar a máquina. Deixa eu ligar a máquina. Liga, 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 liga. Não, não. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma, calma. Eita, tá morrendo. Ah, o coração dele tá bom. O coração dele tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu achei que tava com problema. Ai, meu Deus. E também que ele tá bem. Aí, foi só uma taxa cardíaca. Tá bom, tá bom. Vai lá, vai. Tá liberado pra trabalhar. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Qualquer problema que tiver, você não ficar meia hora aqui dentro, tá? Pra gente conversar, hein? Vai lá. Ainda mais aquele cara de barbudo que você tira a lanterna da mão. Vai, gostoso. Eu quero nem saber se tá mal, né? Meu Deus. Eu quero nem saber. Viciado em ajudar eles, hein? É isso. São viciados em ajudar. Parabéns, doutor. Parabéns. Eles são muito bons. Bom trabalho. Bom trabalho. O que é que é? Como é que é o negócio? O que aconteceu com você? O que aconteceu? Puta, um arrombado. Não sei como. Fez uma mágica aí de pegar a moto dele. Não tem! Eu arrombado. Ué. Que isso? Cê tá xingando. Cê tá xingando. Cê tá xingando. Meu Deus. Cê xingou você mesmo caindo. Não entendi nada agora. Eu tô xingando ali mesmo. Meu Deus. Deita aí, deita aí. Vai lá, deita aí. Que que aconteceu? Na ponte perto do Espírito Santo, uma mulher que fez uma mágica, doutor. Pegou a moto dele e fez a moto dele de rampa pro nosso carro. A gente rodou umas três vezes no ar e caímos na água. Que isso? Você caiu da ponte na água? Aham. Obrigado. Deixa eu mexer aqui. Vem aqui a cabeça. Pode tirar foto. Pode tirar. Pode tirar foto. Se tiver algum dedo ali... Não é foto tua não. Vai tirar foto do teu crânio. Ah, do crânio raio-x, né? É, o famoso raio-x. Cê tá aqui o quê? Cê tá achando que a gente ia fazer um álbum seu de foto? Eu queria, né? Nossa. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui dá pra ver o crânio dele aqui, ó. Cê tá vendo, cidadão, seu crânio aqui? Não entendi. Meu Deus. Tá pra ver que tem um buraco no seu cérebro, tá vendo? Tá faltando água na sua cabeça, hein, cidadão. Cuidado, hein. O parafuso caiu, né? Meu Deus. O pé tá ok, teu pé tá bom ali, ó. Tem todos os ossos. E sua coluna está correta. Não tem nada quebrado, correto. Deixa eu botar um tratamento aqui no seu. Tem que ser na bunda, tá? Não vou pôr por cima. Aqui, 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 aí, ó. Aí, já tomou, já. Aí, aí, o quê? Já acabou, já acabou. Já tô tem moleque. Aí, ó. Ah, que delicia. Aí, ó. Vai falar que não gostou. Aí, ó. Deixa eu ver aqui esse joelho dele que tá bom. Vem no coquinho dele. Só na ponta do joelho. Tá sentindo, tá sentindo? Tá batendo no ar. Aí, teu amigo. Tá batendo no ar. Tá doido de cabeça ainda, hein. Volta depois você tomar mais medicamento. Vai lá. Isso aí, migal. Pode levantar ali. Vai nem engessar. Vai nem engessar. Você falou que ele bateu sua cabeça. Mas, doutor, você não tá entendendo? Ele caiu da ponte, doutor. Ele caiu da ponte? Mas ele tá andando bem, olha aí, ó. Ô, doutor, vamos lá buscar a pessoa. Ô, migal, você tá precisando de ajuda. Tenta ir rapidinho que a gente já volta. Bate um minuto. Ah, é o bigode. Eu falei pra não ir rápido aí, ó. Falei, falei. Não, não, não. Aí, ó. Vai ficar agora aí, ó. Os senhores podem ir embora. Esse aqui vai ficar. Vai ter muito tratamento esse aqui. Muito, muito, muito. Ele quis dar aquela de louco. Ah, meu Deus. Olha quem é. Olha quem é. Quem que é? O cabeçudo? É o bigodudo lá que saiu louco aí. Isso, saiu igual doido. Ah, perseguição. É o perseguição. O senhor pode ir embora. Esse aqui vai ficar um tempo aqui. Vai ter muito tempo. Vai. Tá bom. A gente vai fazer todos os procedimentos com ele aqui. Pode avisar agora. 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 Que bom. Meu Deus. Vamos. Vamos tentar. Deita aí. No cantinho. Teita no cantinho. Vamos. Vamos dar o aire. Ai, meu Deus. Ele tá gemendo. Ele tá gemendo. Meu Deus, não pinta. Meu Deus. Ele tá gemendo. Ele tá gemendo. Ele tá gemendo. Ele tava com dor na parte de baixo dele. Agora ele deve tá pior. Vai lá. deita aí 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 é mijar você não mijar mais não hein cadê a câmera vai tirar raio-x tudo dele exatamente exatamente meu Deus calma calma pronto pronto rápido que eu tô nem aí para a sua perseguição então a única coisa para perseguir aqui é agora doutor vou pegar a parte de trás aqui tá bom tá pega da do pé para cima entendeu tira foto de baixo para cima do pé dele lá tá bom o que que você tá fazendo tá louco tem que dar um cadernal ele tá meio abalado aí tira foto aí bota para revelar isso impossível se é só os amigos morreu tá bom verifica aí deixa eu ver aqui o raio-x que deu aqui ó tem várias partes do corpo dele em cima deixa eu deixar você passar aí aqui aí meu crânio meu crânio tá de boa sua coluna tá danificado você quebrou sete costela e tá bom deixa eu ver ele pode tirar a calça em tua perna está totalmente quebrada joelho canela pé tornozelo a pessoa que atropelou ela queria mesmo que você quebrasse aí quem que atropelou gente atropelou a única sorte dos seus os dedos tá inteiro porque está com bota meu Deus o pé me atropelou ele pode jogar na rede o que você tá trabalhando mais não filho calma vai ter que engessar ele doutora engessar ele vai ter que engessar ele joga que hoje você não volta aquele time de futebol não tá achando que tá torcendo com alguém aqui rapaz deita na maca tá doendo do sem bola porque acho que é médico rapaz gente vai engessar isso aí pode ficar tranquilo pode crer pode crer é faz o seguinte vai bota gesso nele na perna toda dele é só na perna é a perna a perna só na perna ele quebrou tudo vai ter que pedir ajuda para os amigos dele para carregar ele eu vim aqui ver um tratamento aí que eu me queimei e esqueci de um pouco de dor você de novo né calma aí e o terninho aqui nossa eu tô com com o braço aqui torcido também está debaixo da mesa debaixo da mesa é melhor aí nada disso você tá debaixo da mesa aí você tem que ficar em cima da cama agora que eu te dou um cadernal calma aí olha o segundo aí rapidinho botando o gesso nele aí olha a roupinha dele meu Deus do céu é isso que você usa de prática agora você vai oitenta e quatro amiga você botou você botou a calça de volta meu Deus isso aqui é última tecnologia essa policial isso aqui vai transformar só tudo em gesso entendeu mas você tá ficando assim você vai andar assim você sabe né cento e vinte e cinco você é louco fazer dedo cento e eu vou agressar seu dedo em a calma isso vai vai enquanto que eu tô fazendo o gesso já vai entendeu é a calça para reforçar o gesso vai 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 resolver tá fazendo dedo porque meu Deus pronto melhor isso aí do que nada aí calma deixa eu botar uma pouquinho mais de gesso tira seu tênis tira seu tênis calma calma mas que tênis feio aí melhor descalço só ficar fazendo eu vou engessar seu dedo hein aí pronto 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 todo engessado já hein é mais a merda né esse bicho tá doido ó velho é faz o seguinte a gente tá cheio de paciente ali passa um gadernal para esse cara tomar a cada 30 segundos aí e durante oito os dias o cara que eu tô muito obrigado muito obrigado seu bigode tá aí mas a receita para ele tá bom então retom nesse arrombado que ele vai ver desculpa senhores tem um cidadão complicada ali quem chegou primeiro quem chegou primeiro eu acho que aquele lá o que 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 é o que que você fez doido de cabeça doido de cabeça doido de cabeça o que que aconteceu para você ficar doido de cabeça eu também não sei entendi entendi é que ele é meio louco aquele cara lá deixa eu fazer o seguinte eu vou aplicar no teu pé aqui a injeção que a única parte que eu tô vendo teu corpo porra exatamente botar aqui na veia do da jugular que tá no seu pé também tranquilo carai do doutor bem parecido com o toretto aí porra toretto rapaz você deve ter algum problema de visão aí também vamos fazer um negócio aí aí certinho já entrou na veia tá sentindo alguma diferença o remédio na veia diferente tá vendo beleza beleza fica aí daqui a pouco eu libero o seu problema a você da queimadura né pode crer calma 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 é que eu sei queimadura queima muito deixa eu gelar para você aqui calma é o rapaz da queimadura valeu cabeçudo valeu o bicho doido aí na frente ali na frente acho que aquele carro tá falando que é ali ó tá vendo o carro tá apontando ó braço é braço ó coisa de bração vamos ver vamos ver com certeza certamente é bração ó caído lá batendo de ferrari provavelmente a 400 por hora tá fica esperto aí vagabundo vai querer mentir lá vai vai com certeza morreu ó meu deus parece que acabei de te atender não entendi nada como é que é esse gravo ali o que aconteceu com a moça meu deus caramba nossa doutora é acidente de carro relata tudo que aconteceu com ela ela foi parar na loja de roupa a moto dela e ela e ela que aconteceu com o corpo dela chama o médico chama o médico que isso é o é que que aconteceu com ela 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 meu deus alguém me explica que aconteceu com ela o corpo dela e qual que é qual o sentido do que foi louca mas toda bagaçada aqui ó com a força do impacto tá ligado bateu na cerca e mais o que tá estranho esse copo dela vocês vocês sabem não sabe vamos tirar ela daqui é melhor pedir a pai eles que atropelou ela não quer avisar vou ligar para a polícia eles falaram e qual que foi você que atropelou e qual que é o carro dela e a moto da mecânica na mecânica tá levaram a moto dela caiu aqui a pé da loja de roupa aí entendi tá bom se dente forte aí coloca ela aí acidente quebrado as quarenta e duas pernas aí eu tô abrir como só tivesse isso é meio estranho né a diferença essas marca nova essas marca hoje em dia é estranha ela tá meio estranha né pelo que eu tô vendo aqui dela aqui ela parece que a coluna dela tá reta mas parece que as costas dela a parte do do trapézio dela parece que aumentou não sei será que o de baixo foi para cima pode ser impacto é pode ser um grave compulsão cerebral também entendi mas ela tá com ferimento na perna ali na parte da coxa ela pode ser rolado né vários ferimentos no estômago provavelmente tá com fígado perfurado alguma coisa tá saindo muito sangue mas aí só a senhora vai poder fazer né ou não é que eu eu sou um médico bem especializado eu acho que não você é médico para isso eu sou uma paramédica exatamente eu acho que eu não tenho condições de você vai me orientando ali na situação do procedimento aí quem procede sou eu vamos lá em vamos com calma eu vou colocar a máquina doutor vou colocar a máquina bota a máquina aqui fica perto do pulso dela aqui ó vem cá chegar mais perto aqui do do pulso dela aí ela tá tá tendo pulsação tá tendo pulsação calma 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 fica 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 nossa senhora aí fui lá no coração agora e agora no coração toma pá aí deita deita lá deus deita 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 que isso a gado até aqui isso ai meu deus ai meu deus deixa eu preparar a máquina do real x aqui prepara 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 deixa eu ver aqui tá com o pé quebrado tá com o pé quebrado alguma coisinha aqui não lembra de nada não lembra de nada calma calma não fala nada não fala nada não ó fila que eu tô vendo aqui ó ela quebrou toda a parte da perna para baixo o impacto já tem que fazer um raio-x no estômago dela cadê vai vai continua é revelação ao vivo ó quando você mira já tô vendo aqui já vai lá pronto mais uma aqui ela tem uma costela de criança ali ó lá em cima não parece parece que é ela é bem novinha ela é bem olha aí agora a cabeça ficou pequeno aparentemente ela quebrou um dois três quatro seis costela seis costela quebrada o impacto você é muito sortuda de estar vivo é muito sortuda que é uma costela que protege todo órgão né ele fica a cabeça aqui deixa eu ver aqui ó ok deixa eu checar a cabeça aqui deixa eu ver aqui que a x a cabeça aí ela ela não tá legal ela tá ela não tá legal não deixa eu ver aqui ó Nossa, ela tá com sangue na cabeça Não é bom, não é bom Vai ter que abrir, vai ter que abrir Vamos ter que abrir Vamos ter que abrir, pega a serra É, pega, pega, pega Vai doer não, tá? Vai ficar tranquilo, calma Vai doer não Continua, continua aplicando a anestesia nela Bota anestesia Bota anestesia, bota anestesia Calma, calma Tipo, é como você abre coquinho, entendeu? Aqueles coquinho Isso, vai doer muito A gente vai abrir um cocão agora Pra poder ver o que tem dentro, calma Quando a gente fizer um buraquinho A gente vai deixar o sangue sair Pra você perder toda a coagulação É, eu não posso ver Calma, não pode ver o que? Calma, calma Você é enfermeira ou é o que? Tô emocionada Tô emocionada, desculpa Calma, calma Anestesia, anestesia nela, anestesia Bota anestesia, bota anestesia Aí Calma Calma Pronto Agora fica aí Fica aí, hein Não se mexe Aí Calma, calma Mas são só coisas da sua cabeça Isso aqui é só coisa da sua cabeça Aqui é pra poder abrir certinho Aí, ó Isso Calma Nossa, que cabeça dura É, é feito Aí Calma, calma Aí Consegui arrancar a tampinha ali Calma Aí Aí Isso Caramba Essa furadeira foi osso, hein Calma, calma Deixa eu sair aqui um pouquinho E a cabeça dela vai desenchendo Você tá ficando bem? Tá ficando com menos de duas cabeças? Oi Eu consigo aqui, eu consigo Aí, é Botou aqui, é muito bom Quantos dedos tem na mão dela? Hã? Quantos dedos tem aqui? Tô te ouvindo Ué Ela tá com problema no ouvido Esse o cabelo dela é muito grande Deu ruim, doutor Ih, será que eu tiro alguma conglinação dela? Com essa furadeira? Isso afetou ela Calma, calma Afetou, doutor Deixa eu botar de volta a cabeça dela Calma, calma Meu Deus Aí, aí Não, pô Ele tá colocando uma barriguinha no ouvido Será que isso foi um acidente, doutor? Que afetou? Foi, foi um acidente Não fui eu, não Calma Foi nós, não Não Foi nós, não Não vou assumir esse pior, não, doutor Aí, botando no lugar aqui Ela já chegou assim, já A gente relata lá no Tudo que a gente fez, ó Qualquer coisa eu pego a letal também, tá, doutor? Aí Você tá ouvindo agora? Eu tô ouvindo Ah, então faltava só um pedaço da cabeça dela pra ouvir Ah, faltou só um parafuso, é É, sim Muito obrigado, muito obrigado Ela tá tendo a votação de melhor médico da Dona Chuana aí, vota em mim Sim, sim É, faltou Doutor jubileu, doutor jubileu, aquele que a gente pegou, isso não nem viu, né? Sim, sim, queria saber o diagnóstico dela, doutor Que que é? É, aí Dignóstico Que que é, que você apresenta? Dignóstico dela aí Dignóstico Dignóstico Ela tá ficando bem, tá vendo que ela virou no Flintstones ali, ó Mas não é não, ela tá botando o gesso Sim Ela vai botar o gesso no corpo todo, entendeu? Aham Porque ela quebrou costela, ela quebrou perna, vocês vão até que levar ela Sim, não é Se possível, não bata o carro levando ela, senão ela vai... Ah, eu não posso garantir Então vai ter que ir comigo, que esse cara quer vibrar É, então cuidado, cuidado, cuidado Isso, sapato 13 Caralho Isso, vai botando o gesso nela, vai botando Tudo, tudo, completinho Vai botar aí Gente, agora esse aqui eu coloco, esse aqui eu coloco Aí Contro, meu Deus Tá até com brinco aí, ó, o brinco dela lá de fora Agora sim, hein Obrigado, Deus Por ter mandado esse doutor maravilhoso Pra salvar a vida dessa cidadona do bem Ô cidadona do bem Quê? Ih, ela caiu, doutor Complicação Cuidado, cuidado, cuidado Caiu com esse gesso aí é pior Não pode cair não Não pode cair não Pode cair não Pode cair não Calma, segura ela Segura ela Calma, não cai não Não cai não Ó, meu Deus Então é isso aí, guys Espero que você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou A gente só fez aí dominguinho, tá ligado Um videozinho diferente, tá ligado Pra vocês Que, eu ligado, né Vocês não iam ter vídeo aí, tá ligado Mas eu gravei um RPzinho de boa pra vocês Nada que a gente tá pegando aqui Vai levar pra informação pro nosso RP, tá ligado Só tá ajudando Porque não tem nenhum médico Então a gente virou médico aqui Atendendo o pessoal Então valeu, falou Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintal